Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, eu já quero começar esse vídeo dando uma notícia pra vocês que é a notícia que vocês estão esperando muito, que vocês estão me mandando muita mensagem lá no Instagram aqui no YouTube também, vocês estão comentando muito, vocês querem que eu faça logo esse teste de gravidez pra vocês saberem se eu tô grávida ou não. E eu também quero agradecer a vocês pela torcida pra todo mundo que orou muito por mim, que orou pela gente, pra que eu estivesse grávida que tava feliz junto com a gente e que estava também sonhando esse sonho junto com a gente e eu quero falar pra vocês meus amores que ontem eu fiz o teste de gravidez e deu negativo mais uma vez mas eu quero falar pra vocês que assim gente, ontem quando eu e o Reginaldo eu fiz o teste e eu e o Reginaldo ficamos sabendo que mais uma vez o teste deu negativo a gente ficou muito triste, a gente ficou bem abalado, mais uma vez meus amores eu passei o mês todo com aquela expectativa, a gente passou o mês todo sonhando isso e planejando coisas já, e a gente já vem fazendo isso há muito tempo meus amores, é isso mesmo mesmo depois que eu consegui ter a Laurinha, que a gente ganhou a Laurinha, graças a Deus a gente já vem sonhando com o próximo filho justamente porque o nosso sonho de família é uma família cheia, é a gente ter mais filhos logo, a gente não quer esperar muito pra ter o próximo filho, então a gente sonha com isso e não é a primeira vez que dá negativo né, mas foram vários negativos já foram várias vezes que a gente sonhou e a gente se frustou então meus amores, eu quero falar pra vocês que ontem quando a gente ficou sabendo que deu negativo eu e o Reginaldo ficamos muito triste, a gente ficou muito abalado mesmo assim ah, não sei nem explicar, a gente ficou muito abalado só que a gente conversou muito assim como casal, como marido e mulher e a gente pediu muito pra Deus uma resposta né, a gente pediu muito pra Deus dar força pra gente e ajudar a gente a superar isso e bola pra frente e meus amores, na nossa conversa a gente combinou uma coisa e a gente ficou bem assim com a gente mesmo porque a gente combinou que a gente não vai mais ficar se martirizando por isso pela gravidez, porque eu preciso estar grávida, eu preciso engravidar a gente não vai mais fazer isso, eu acho que Deus colocou isso no nosso coração de que a gente não precisa disso Deus abençoou muito a gente, Deus deu pra gente uma filha linda, maravilhosa que também era o nosso sonho antes de eu engravidar a Laurinha, eu tentei dois anos, dois anos ficar grávida e Deus é maravilhoso, Deus é tão bom na nossa vida que Deus mandou pra gente uma filha linda Deus mandou pra gente uma filha perfeita uma filha com saúde, uma filha do jeito que a gente sempre pediu e a gente já é muito grata a Deus por isso e a gente viu o quanto a gente é feliz com a família que a gente tem a gente é feliz como casal a gente é feliz como família com a filha que a gente tem, com a filha que Deus deu pra gente então a gente viu que não tinha motivo pra gente ficar todo mês sofrendo por isso entendeu? E é por isso que eu quero falar pra vocês que eu não vou voltar aqui no canal pra falar pra vocês meus amores, eu acho que eu tô grávida ou então meus amores, eu vou fazer um teste de gravidez porque eu não vou mais fazer isso a gente combinou que a gente não vai mais fazer teste a gente não vai mais falar sobre o assunto a gente vai levar a nossa vida feliz do jeito que a gente é e quando Deus quiser Deus vai mandar pra gente um filho na hora que ele quis do mesmo jeito que ele mandou a Laurinha na hora certa porque os planos de Deus é perfeito então Deus vai mandar pra gente nosso próximo filho na hora certa na hora que tem que ser e a gente vai ficar muito feliz também por isso então eu quero falar pra vocês disso que não vai mais ter vídeo sobre esse assunto o assunto acabou por aqui, tá? a gente ficou muito triste mas agora a gente tá em pé de novo a gente vai levar a bola pra frente a gente vai seguir em frente a nossa vida tá bom, meus amores? e a gente é muito grato, né? pela família que a gente tem a gente é muito feliz com a Laurinha não tem nem como descrever o amor que a gente sente por ela a gente não tem nem como falar como a gente é feliz assim com a nossa família, tá bom? então quando Deus mandar o nosso próximo filho e a gente tiver certeza que eu estou grávida a gente vai fazer o vídeo pra vocês falando que eu já estou grávida, tá bom? não vai ter mais esse ai, será que eu tô? será que eu não tô? não, a gente não vai mais fazer isso, tá bom? e a gente quer sim fazer esse vídeo pra vocês alegre, feliz, mostrando pra vocês como a gente é feliz com a nossa família como a gente é feliz com a Laurinha e a gente vai aproveitar agora cada minuto da nossa vida a gente quer aproveitar muito quer passear muito em família quer curtir a Laurinha o máximo ensinar muitas coisas boas pra ela mostrar pra ela como o mundo é maravilhoso e a gente vai começar com esse vídeo que a gente vai passear hoje a gente vai sair, vai se distrair todo mundo em família até a Cissa vai e a gente vai no zoológico que tem aqui perto de Florianópolis e vocês vão junto com a gente tá bom, meus amores? e eu quero agradecer a vocês por todo o carinho toda a mensagem de carinho todo o amor gente, eu amo muito vocês eu, Reginaldo, amo muito vocês tá bom? um beijão pra vocês agora bora passar o dia com a gente meus amores chegamos aqui no zoológico a Laurinha acabou de acordar ela veio dormindo no carro gente, o legal desse zoológico a gente tá num zoológico de Balneário de Camboriú esse zoológico, gente o legal é que é bem baratinho a gente pagou 16 reais pra mim 16 reais pro Reginaldo e a Cissa e o João pagou 8 reais porque tem mais de 60 anos ficou bem legal e a gente acabou de chegar já tão vendo os animais aqui a Laurinha tá gostando, amor? a Laurinha tá amando tá toda feliz gente, olha só que legal esse aqui é o tigre siberiano gente, a gente nunca viu e eu vou chamar ele a Laurinha tá tentando chamar ele, gente pra ver se ele vem mais perto pra gente ver olha só, ele tá lá no fundo deixa eu ver se eu consigo encontrar ele tá deitado lá dentro, gente olha só aquele mal lindo olha, eu te dou 50 reais se você entrar lá dentro ah, tá dá mil reais que eu entro olha só, gente que animal lindo aqui nessa outra jaula aqui, ó tá, adivinha o que? os leão, gente olha isso, que lindo e a outra? olha lá, gente que animal mais lindo eu tô com medo de estar aqui deixa eu ver se esse leão tem um nome específico que eu não sei ai, amor ele levantou, amor amor, o leão levantou ai, gente olha isso ai, que lindo olha o tamanho disso gente, é muito grande pessoalmente olha deixa eu ver se ele tem um nome específico não, gente é só leão mesmo Deus amore, esse barulho é que o moço ele tá cortando a crema é por isso que tá esse barulho aí no fundo olha lá, gente gente, ela tá prenha é prenha que fala? é prenha é prenha tadinha, ela tá grávida amor, ela não tá prenha ela tá grávida, né? tadinha como será que é o nome desse animal ali? se for o que eu tô pensando, Reginaldo ele gospe eu vou guspir nele se ele guspir em você, você gospe nele? meus amores a gente tá numa galeria aqui agora ó aonde tem ossos meus amores de pessoas indígenas ossos que foram encontrados na praia das laranjeiras olha só que legal gente, olha isso aqui olha isso aqui eu nunca vi isso daqui pessoalmente gente, olha só e tem mais aqui ó tem outra aqui ó ó tem isso aqui meus amores mas eles só retiraram eu perguntei pro cara eles foram encontrar nas laranjeiras do jeito que foi encontrado eles colocaram aqui nessa exposição ó eles preservaram o máximo os ossos tudo aqui também tem ó aí aqui tá contando um pouco ó aqui tem as fotos que foi encontrado lá como que foi encontrado ó ó o jeito que foi encontrado foi em 1978 que foi encontrado os ossos esse osso aqui e o outro olha lá é tudo pessoas indígenas olha só que legal a Laurinha quer pegar gente tem que fazer carinho filho como que é a gente chama olha que lindo meus amores agora aqui ó arara carimbé ó que linda gente olha que linda meu deus cara Deus é maravilhoso né faz cada coisa perfeita olha lá no fundo arara tricolor é que linda essa aqui tá lá no fundo a cor dela é muito linda gente ó que arara vermelha olha 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 cada animal que ela vê ela fala olha 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 manda beijinho pra ele olha eu tô chamando tá vindo manda beijinho olha ela mandando beijinho olha lá olha agora macaco caranguejo gente olha que legal é bonito né é lindo todos os animais são muito ruins gente olha isso o legal daqui gente olha as trilhas que tem e aqui tá marcando qual bicho que tem qual espécie de bicho que tem nessas trilhas aqui os primatas jabuti a jibóia olha que linda trilha tudo bem verde bem gostoso vamos lá vamos lá então seguir essa trilha a jibóia eu acabei de mostrar a cobra pra vocês e aí agora eu tava vendo gente nessa jala aqui tem um animal super agressivo eu li na plaquinha gente que é o animal mais agressivo que tem aqui no zoológico tem que tomar muito cuidado com ele e também não pode alimentar os animais vou mostrar pra vocês agora qual que é o que você tá fazendo aí dentro Reginaldo? o que você tá fazendo aí dentro? essa é uma jala vazia né quero comida não pode alimentar os animais Reginaldo era uma jala vazia que tem ali não sei qual que é o animal que eu acho que ficava aí mas tá vazia tá até aberta e aí aqui tem as tartarugas que é jabuti que fala né jabuti o Reginaldo está conversando está socializando tá criando amizade olha só que lindo gente esse é o macaco aranha da cara branca ele nem sai daqui a gente não começou a chamar todos vieram aqui olha lá tá vendo? todos olha lá ele tá até comendo é bonito né ele tem hora ele corre rapidão carnaldo meus amores a gente já olhou todos os animais que tem aqui nesse zoológico agora a gente vai procurar algum lugar pra gente poder almoçar pra gente poder comer alguma coisa aqui dentro do zoológico até tem uma lanchonete só que só tem pastel só tem salgado e a gente quer comer outras coisas então a gente vai procurar aqui na cidade de Bonéar de Camboriú pra gente poder almoçar e aí agora como a gente tá indo embora lá na frente tá os leão né o leão e como que é o nome do outro? o tigre né e o tigre e a gente vai ver se eles estão acordados se eles estão levantados né aquela hora quando a gente passou eles estavam deitados tá com preguiça tá com preguiça aí quem sabe eles já levantaram a gente tá doidinho pra ver é gente eles estão virados numa preguiça lá mesmo viu ó acho que ela tá agrada eles não levantam pra nada oi amor aqui tá o tigre também ó os dois estão dormindo lá dentro ó estão só dormindo não sei se tá dando pra vocês ver eles estão dormindo vambora? vambora comer gente vambora comer que a gente já tá com fome já gente achamos uma churrascaria a gente vai pegar aqui o buffet livre com churrasco a Laurinha tá aqui a Cessa tá aqui e o João já tá lá no buffet vou mostrar pra vocês o que que tem pra comer nesse buffet que tá lindo gente olha só a quantidade e variedade de saladas que a gente vai comer gente olha só que delícia eu amo saladas principalmente assim ó de maionese maionese com ovo olha a sobremesa também né já vim logo ver a sobremesa olha só que delícia a sobremesa tem sagu acho que eu vou comer sagu também olha só que o buffet agora é de comida tem arroz carreteiro arroz normal couve feijoada tem noque olha só que delícia noque macarrão lasanha olha só que lasanha deliciosa gente tem carne carne assada patata frita torresmo olha eu vou comer torresmo ai gente hoje eu acho que hoje hoje eu vou comer olha só agora eu vou fazer meu prato então agora o Reginaldo tá dando carne pra Laurinha porque ela ama uma carlinha né filha olha o meu prato o João já pegou dele a Cícia tá pegando esse é o seu prato esse é o seu prato esse aqui é o meu gente o meu tá bem bonitinho bem modesto depois eu ainda vou pegar salada porque eu não cobro no meu prato mas eu vou comer isso agora é minha vez de fazer aquela cena agora você que vai lá fazer sua cena pode ir então Reginaldo você tá bem Reginaldo gente o Reginaldo pegou dois pratos só pra ele e um só de salada mas aqui é fitness é fitness e aqui também é fitness olha o prato gente tô resminho né então lasanha aí sim comendo com moderação comendo com moderação então tá a Cícia meus amores, a gente veio finalizar esse vídeo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, olha como essa bonita tá brincando fala oi, fala oi manda beijo ela gosta, ó olha o que o original fica fazendo com ela gente, ó, ó gente, foi maravilhoso o zoológico eu achei um pouquinho diferente só porque a Anny nunca foi no zoológico foi a primeira vez da Anny e a primeira vez da Laurinha eu já fui no zoológico de São Paulo, né e lá no zoológico de São Paulo tinha elefante, tinha girafa tinha mais bichos, né mas eu gostei, o espaço é bem gostoso é bem familiar tem lugar pra comer lá, né bem organizado meus amores, a gente deu uma pausada no vídeo porque, ó, a princesa Laura está mamando meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom um grande beijo pra cada um de vocês muito obrigado pela presença, pela companhia pelo carinho de vocês tá, um grande beijo a gente vai deixar aqui na descrição abaixo nosso Instagram, nossas redes sociais e é isso, se você gostou deixa o seu joinha e se inscreva no canal, tá bom um grande beijo, fica com Deus manda beijo, mãe beijo beijo gostoso, hein você também? ai, que beijo delícia ai, que beijo gostoso beijo pessoal tchau you can buy a way into my heart but you don't see that I just want you you get these things but I don't care Se inscreva no canal